Uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colora a minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós voando Wings, fantásticas Wings Elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Wings O clube das Wings Foi bem divertido limpar a alfeia com a ajuda dos especialistas da Fonterrubra Só que a festa foi interrompida por um monstro criado pela Strixie Os rapazes defenderam as Wings E já que todos foram muito corajosos Faragonda devolveu os poderes das garotas A amizade entre as fadas e os especialistas está mais forte do que nunca E as Trixie querem destruir essa amizade a qualquer custo Quebra de amizade Blum, Blum Quem está me chamando? Quem está aí? Sou eu, Blum Não lembra de mim? Reconhece a minha voz? É você, você Foi você que me mostrou a saída do castelo Torre Nebulosa Isso, Blum Venha comigo Mas... Venha Eu não estou vendo você Venha, Blum Onde você está? Eu estou aqui Estou esperando você Venha até mim E lembre-se Lembrar? Do que é que eu tenho que lembrar? Lembrar? Do que é que eu tenho que me lembrar? Blum Tudo bem que hoje é feriado Mas não precisa passar o dia na cama Oi, Flora Você falava, enquanto dormia, do que é que tem que se lembrar? Pois eu não sei Que sonho mais esquisito Aonde vai? Pra casa Hoje é o dia da rosa É um dia especial aqui em Magix Não tem aula O que é o dia da rosa? É um dia muito especial comemorado em honra das mães Vocês não tem um dia igual a esse na Terra? Temos Mas chamamos de dia das mães Você vai pra sua casa, Blum? Eu acho que não Então você vai nos fazer companhia Só ficou a Griselda Os outros professores foram pra casa Com certeza Professor Vai também? Por que não? Eu tenho mãe Sabiam? Tchauzinho Que figura E você Por que não vai pra casa? Prefiro ficar aqui Se eu for visitar os meus pais só por um dia Eu vou ficar com mais saudade ainda Então, por que é que vocês vão ficar aqui? Eu não comemoro o dia da rosa Eu nunca contei, mas Meus pais estão se separando É, o rei e a rainha de Solária não estão mais se entendendo Bom, agora vocês já sabem E você, por que vai ficar? Hã? Há muito tempo que eu não comemoro esse dia Porque eu não tenho ninguém pra homenagear É que eu perdi a minha mãe quando era bem pequena Desculpa, eu não devia ter perguntado Não precisa se desculpar, você não sabia Pra mim é só um dia um pouco mais triste do que os outros Mas a vida continua E eu não tenho outra saída a não ser aproveitar as minhas lembranças Lágrimas e café com leite Não é o meu café da manhã preferido Tudo bem É um dia lindo e vai ter festa Música, dança Gente, uma mensagem do Sky Meu príncipe preferido Ele e os amigos vão pra cidade E ele tá me convidando Me convidando Para o grande baile da rosa hoje Uhul E aí? Fica pra outro dia Hoje não Mas valeu Tá, tudo bem Vocês são umas incompetentes Essa é uma carta de protesto que eu recebi da minha cara colega Fragonda Ela não gostou nada de vocês terem invadido a escola dela E agora está me pedindo Pra castigar vocês Severamente Estou furiosa Furiosa? Não pelo que vocês fizeram E sim pelo que vocês não fizeram Eu deveria expulsar vocês Mas não vou Vou dar mais uma chance Eu sinto muita energia negativa emanando de vocês Podem se tornar bruxas terríveis Mas terão que comprovar sua competência Está havendo uma colaboração crescente entre as fadas de Alfeia e os magos de Fonte Rubra Existe uma amizade entre as escolas e eu não estou gostando Poderia ser o início de uma união que mudaria o equilíbrio do poder A não ser que vocês destruam a aliança Quando começamos? Agora mesmo Hoje é o dia dessa insuportável festa da rosa na cidade Suas queridas fadinhas estarão lá e também os rapazes de Fonte Rubra Façam o que quiserem Usem o que precisarem O importante é que no final do dia A amizade entre fadas e magos esteja destruída para sempre Agora ao trabalho A amizade entre fadas e magos esteja destruída para sempre Sabe, essas festas são todas iguais Eu vejo meus amigos todo dia É claro que eu queria ver o Riven de novo É um cara que eu conheci Ele é esquisito Mas eu queria conhecer ele melhor Quem sabe Um outro dia, talvez Quanta gente, né? Gente demais pro meu gosto O que essa gente fica fazendo na rua, andando pra cima e pra baixo? O mesmo que você deveria estar fazendo Se divertindo É pra você, senhorita Obrigada Dá pra gente ir agora? É, legal Eles estão se aquecendo pra corrida Coitados Esses aí não fazem a menor ideia de que estão perdendo tempo Por que vou competir? Acontece que eu estava falando de mim Como assim, Riven? Porque daqui a pouco eu é que vou estar cruzando a linha de chegada primeiro E vocês vão estar aqui, assistindo a minha vitória Riven, Sky e eu também vamos competir este ano Quanto faz Eu estou avisando Eu vou ganhar Vamos ver Sky, não é meio perigoso, hein? Não, motos são seguras Viram? A pista é protegida por um campo energético Nós temos um baile hoje à noite Tenha cuidado Tá, eu vou tentar Mas se eu quiser dar uma lição nesse cara Eu vou ter que pisar fundo no acelerador Vai sonhando Eu vou torcer por você, Brandon Aí, Riven, quem vai torcer por você? Estela vai torcer por mim Bloom vai torcer pro Brandon Mas você não tem ninguém Posso ter quem eu quiser Quer apostar? Que tipo de aposta? O meu tipo de aposta Se eu vencer Eu vou escolher uma das suas amiguinhas fadas Para ir comigo ao baile Que besteira Ah, é mesmo Então nesse caso Vou escolher Bloom Pode ser? O quê? Não vai perguntar se eu quero? Mas? Nada demais Quem você acha que é, hein? Pro seu governo Eu é que escolho com quem eu saio Eu não sairia com você Nem que você fosse o último homem na Terra Você é um cara totalmente ridículo Arrogante Convencido Vai, ganha essa corrida Mas eu estou avisando Não chega perto de mim Será que você está falando mesmo sério? Eu acho que no fundo Você gosta de mim Ei, tira a mão Não vem com gracinha, Riven Você devia ter um pouco mais de respeito Não foi minha intenção, Riven Desculpe Cai fora Calminha aí Que se dane, Brandon Que se dane Ué, foi ele que pediu Eu sou um idiota Um idiota Um idiota Garotas Quem precisa delas? Eu não preciso Eu não preciso de ninguém Muito menos dessa festa idiota Vocês ouviram isso? Esse cara tem personalidade e músculos Gostei dele Tá gamadinha, Darcy Não viaja, Storm Vocês duas, parem já de brigar Temos um trabalhinho a fazer E este incidente me deu uma ideia Sabemos que Riven sempre quer ser o melhor Que é impetuoso, rabugento e detesta perder Nós temos o poder de realizar os sonhos dele Então não vai ser nem um pouco difícil Convencer ele a vir para o nosso lado Nat Alteza O que a senhora quer? Você já vai descobrir Ah não, Alteza Por favor, piedade Por favor Não Prontinho, perfeito Eu consigo ver Agora, escutem com atenção Ele é bom, né? Olhem ali Um comedor de fogo Blu Blum, 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 Blum. Jimmy, você também veio. Por que está sozinha? Está todo mundo procurando por você? Você desapareceu de repente? Eu não sei. Já faz um tempo que eu perdi eles de vista. Pelo menos eu acho que já faz um tempo. Vamos até a praça. Eles devem estar lá. Tá. A corrida já deve estar começando. Eles me falaram que você brigou com o Steven. Hã? Com quem? Riven. Sinto muito. Eu também. Se você quiser fazer as pazes, eu sei de um jeito. É mesmo? É. É uma surpresa aquelas que eu preparei para ele. Mas você pode dar para ele. Como se fosse um presente para fazer as pazes. Mas o que é isso? Está tudo bem, Jimmy? Você parece perturbado. Eu estou legal. Está tudo sob controle. É um... É um capacete. É um capacete. É super... super especial. Isso. Permite que o motorista dirija a moto voadora telepaticamente. O sonho de todo motoqueiro. Deve ter dado um trabalhão criar isso. Você é que devia dar para ele. Mas a amizade, Bloom, é mais importante. Dá isso para ele. Diz que você comprou numa loja. Ele vai ficar feliz. Confia em mim. Nossa, valeu, Jimmy. Você é bem generoso. Mais uma coisa. Não diz para ninguém que fui eu que te dei, tá? Ah, tá bom. Então, dê o capacete para ela? Dei, Alteza. Gostava mais dele do outro jeito. Vamos assistir tudo daqui de cima. A corrida já vai começar. E eu não quero perder nem um segundo dela. Especialmente agora que o capacete dele vai roubar a cena. Pobre Raven vai sofrer um acidente. Toda culpa vai cair em cima da Bloom. Um pequeno acidente, tá? Desde quando se preocupa com as outras pessoas? Eu me preocupar? É isso mesmo, Darcy. Você gosta dele, não é? Eu só acho ele bonitinho. Darcy, querida. Não precisa ficar tão aborrecida. Senhoras e senhores e todas as criaturas, bem-vindos à Corrida Anual da Rosa! Dez corajosos participantes competirão na corrida de hoje. Que venham os campeões! Vá, estamos atrasados. E nós nem encontramos a Bloom. Achei vocês! Bloom! Minha nossa, onde é que você estava? A gente estava te procurando. E eu procurando vocês. Cadê o River? River! O que você quer? Fala logo, está me atrapalhando. Eu gostaria de te dar isto. É um presente. Para você. Eu gostaria de pedir desculpas... Me dá logo isso. Tá, valeu. Está querendo mais alguma coisa? Boa sorte na corrida. Brandon, cuidado. E boa sorte. Te vejo na linha de chegada. Todas as suas marcas. O que você deu para o River? Eu explico depois. Era um presente do Timmy. Timmy? É, ele deu para mim ainda há pouco. Você está se sentindo bem? O Timmy foi para a casa dele passar o feriado. Ele está longe de Magix. Mas é impossível. E se for verdade, com quem que eu estava falando? Só faltava essa. Este é o sinal luminoso, senhores. Com licença. Desculpe. Com licença. Blum! Blum, o que está havendo? Eu fui enganada, Estela. Olha lá, as bruxas. Blum, espera! Estão tramando alguma? Alguém fingiu ser o Timmy. Mas como? Ah, eu preciso deter o River. Eu preciso! Antes que seja tarde demais. E só tem um jeito de fazer isso. A Magix Winks da Blum. Já está na hora Vou ser transformada E a magia Vai me tornar mais alguém Da fim Abram a luz para mim A Halloween E a musica A Deus Aisis Acai Que corrida sensacional, senhoras e senhores! E nós temos até um competidor incomum que acabou de entrar na pista! Loom? O que ela está fazendo aqui? O que está acontecendo? Estou na frente, esse capacete é impressionante, parece que eu sou parte da moto! Quem estraga prazeres é aquela Loom de novo! Ela nos encontrou, mas chegou tarde demais! Darcy, você sabe o que tem que fazer! Liven, para! Para! Loom, está tentando fazer o quê? Ninguém pode me parar agora. Even! Agora! Even! O que você fez? Eu nem toquei nele. Foi ele que perdeu o controle. Riven, acorde. Você me salvou. Eu estou bem. Graças ao meu poder de cura. Eu me chamo Darcy. Ai, que nojo. Solta ele, bruxa. Aí, calma, fadinha. Estou ajudando. Não sabemos como elas fizeram, mas foi ela e as amigas que causaram o acidente. É mentira. A culpa é toda sua. Eu vi você atrás de mim. Eu não sei como você fez, mas foi você que desativou meu capacete para o Brandon poder vencer. Aí, só ganhei por ausência. E pega de volta esse seu presente idiota. Foram as tricks. Por favor, vocês têm que acreditar em mim. Elas mandaram um sósia do time para me dar o capacete. Foi um truque sujo. O time só vai voltar hoje à noite. Vê se inventa outra história melhor, Bloom. Eu juro. Por que vocês não acreditam em mim? É claro. Tem que ter uma explicação. Você está acreditando nela? É assim que é? Então é assim que é, Brandon. Riven, nós só estamos tentando entender. Já chega. Para mim, essa foi a última gota. Hoje, vou pedir para ser transferido para outra equipe de especialistas. Espera, Riven. O que foi? Eu vou com você. Eu juro para vocês, foi mais um dos truques das bruxas. Nós estamos achando isso também, mas nós não vamos conseguir provar. É, parece que perdemos essa, Bloom. No próximo episódio, Bloom vai ter uns sonhos bem estranhos e perturbadores. Uma imagem misteriosa aparece. Quem é? O que significa? Musa vai descobrir um segredo doloroso de Riven. E as tricks tentarão descobrir a fonte do incrível poder que Bloom tem no combate. Sei que somos mais que irmãs Amigas de almas, gêmeas e um só coração As garotas do Clube das Winx Winx! O Clube das Winx! Energia! O mundo das Winx! Sobe o signo das Winx! O Clube das Winx! O Clube das Winx! Sei que somos mais que irmãs Unidas pelo mesmo destino e a mesma voz Não estamos sóis então Nós somos mais que irmãs Amigas tão felizes Voando assim Com a magia do Clube das Winx! Eu faço! Tempo de Clube das Winx! Do Clube das Winx! E aí Eu faço!